Oroamos a Ti, ó Rei Jesus Oroamos a Ti, ó Rei Jesus Dois, três e... O único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao Rei eterno e imortal Invisível, mas real A Ele iniciamos um louvor O único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder O Rei eterno e imortal Invisível, mas real Oroamos a Ti, ó Rei Jesus Oroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser Oroamos a Ti, ó Rei Jesus 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 Oroamos a Ti, ó Rei Jesus